Leishmaniose. Já ouviu falar sobre essa doença? Nesse vídeo te contamos tudo sobre ela. A leishmaniose é uma doença perigosa que ataca pets e humanos. Em alguns países essa doença já foi controlada, mas aqui no Brasil ela ainda existe e continua preocupando as autoridades da saúde. Quem vai nos falar mais sobre essa doença e tirar nossas dúvidas é o doutor Marcelo Quinzani, médico veterinário da Pet Care. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, André. Doutor Marcelo, no que consiste a leishmaniose? Bom, a leishmaniose é uma doença infecciosa, é considerada uma zoonose, ou seja, ela circula livremente entre animais e pessoas. Não obrigatoriamente a transmissão se faz de forma direta, mas a gente considera como zoonose aquela doença que afeta pessoas e animais. A leishmaniose tem uma importância muito grande justamente por conta dessa transmissão de animais para pessoas e ela é considerada a doença parasitária mais letal depois da febre amarela. A única que mata mais do que a leishmaniose no mundo é a febre amarela. E como que ela é transmitida? Bom, ela não é transmitida diretamente do animal para a pessoa, ela precisa de um vetor, que a gente chama, no caso é um mosquito. É um mosquito conhecido como mosquito palha ou mosquito biligui, um mosquito minúsculo. E ele precisa picar o animal, o animal parasitado, o animal que tem esse parasita na sua circulação. E picando este animal ele torna-se infectante e ele vai disseminar essa doença picando pessoas e outros animais. Na natureza, considera-se como reservatório da doença alguns animais silvestres, então cães silvestres, lobos, raposinhas. E no meio urbano, o cão é o principal hospedeiro do parasita. O gato também participa desse ciclo, mas ele não tem importância epidemiológica. O número de gatos infectados é muito baixo. E mesmo o cão sendo bem peludo, o mosquito consegue picar ele? Consegue. Esse mosquito, ele vive em áreas arborizadas, então ele, diferente da dengue, né? A dengue, o mosquito da dengue, ele se reproduz em água parada, né? O mosquito da leishmaniose, ele se reproduz em matéria orgânica. Então, desde folha, material orgânico em florestas, no meio do mato, até acúmulo de lixo. E ele tem hábitos vespertinos, né? Logo de manhã e no final da tarde. E ele consegue, sim, picar os cães e gatos e as pessoas, né? Os cães, geralmente, nas regiões que não tem pelo, ponta de orelha, focinho, às vezes barriguinha do cachorro. E ele faz esse repasto, né? Ele vai se alimentar do sangue do animal. E aí ele vai ou adquirir o protozoário, que é o causador do sangue do cachorro, ou ele vai transmitir para esse cachorro. E quais são os sintomas dessa doença? Olha, é uma doença que causa alterações sistêmicas importantes. Normalmente, o animal, ele vai se mostrar doente. É diferente, existem algumas doenças na qual o animal, ele é portador e os sintomas são muito brandos. Mas na leishmaniose, o animal realmente apresenta sintomas importantes. Ele vai ter desde febre, inapetência, né? Perda de apetite na fase inicial. Pode ter vômito e diarreia, sangramento nasal e afetando os principais órgãos fígado e rins. Ela é chamada leishmaniose visceral porque ela vai nessas principais vísceras e vai causar alterações de insuficiência hepática e insuficiência renal. Nessa fase, o animal tem sintomas clínicos evidentes. Você vai olhar para o cão, você vai perceber que ele está doente. Ele tem alguma característica particular da doença, que é o crescimento exagerado das unhas, alteração no coxim, que é a almofadinha da pele dele. Então fica muito mais rugoso. O animal perde peso e fica visivelmente magro e doente. E pode ter também algumas lesões cutâneas. Geralmente feridas que dão cicatriz, feridas crônicas, já pode ser um indício de que esse animal tem a leishmaniose. Dr. Marcelo, existe alguma vacina ou algum outro meio para prevenir a leishmaniose? Quando nós falamos de leishmaniose e de zoonose, a gente deve entender que existem dois órgãos importantes envolvidos, que é o Ministério da Saúde, que cuida da parte da zoonose humana, e o Ministério da Agricultura, que cuida da parte do animal, na qual o veterinário se encaixa. No Brasil, o tratamento da leishmaniose é proibido, o tratamento médico. E a vacina, assim como os antiparasitários, os preventivos para moscas, ele vem hoje como a única opção de tratamento permitido. Então a vacina, ela ajuda no controle da doença, mas ela também não vai eliminar o parasita deste animal. A gente sabe que em outros países, esse tratamento clínico, ele é aprovado e permitido. E no Brasil hoje, além da vacinação e do uso de coleiras repelentes, já que a gente tem que pensar que talvez uma maneira efetiva de controle é o controle do vetor desse mosquito, acaba sendo a única opção nossa. O que existe é uma liberação em andamento de um medicamento veterinário, que eu acredito que no próximo ano ele já possa fazer parte do tratamento. Se um cachorro é diagnosticado com a doença, existe algum tipo de tratamento ou até mesmo a cura? A leishmaniose, ela não tem cura, né? E não é permitido tratamento no Brasil. Então existe medicamentos que podem ser usados, medicamentos humanos, mas não é permitido o uso no Brasil. Então hoje, o que nós temos é, a partir do diagnóstico da leishmaniose no cão, a indicação é de eutanásia. Essa indicação e essa diretriz é uma diretriz oficial do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura. Então a gente pode dizer que não existe tratamento oficial para a leishmaniose no Brasil hoje. Obrigado, doutor Marcelo. Acho que esclareceu bastante algumas dúvidas. Como vimos, a leishmaniose ainda é uma realidade no nosso país. E por isso, todo cuidado é pouco. Proteja seu cão. E você, o que você achou das dicas de hoje? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Até mais.